Música Fala rapaziada, beleza? Bom, bem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Amigo de Call Agaro E bem pessoal, esse daqui é o nosso segundo vídeo de Agaro de hoje Sei lá, eu estou com vontade de gravar Agaro hoje E eu vou gravar Agaro, eu vou gravar Agaro Porque eu quero gravar Agaro, beleza? Bom pessoal, antes de começar, eu queria falar pra vocês Já saiu dois vídeos no canal hoje Então confiram aí, beleza? No canal E vamos lá apoiar também os outros vídeos que saíram hoje aí Saiu um vídeo aí, tipo, quem é mais viado Eu, Luiz ou o Rezende Saiu também o outro Agaro da Kefra Jogando, vai estar tudo na descrição pra vocês verem aí E também galera, saiu né Eu queria perguntar pra vocês Se vocês querem que eu compre aquele Eric Evolved Survival Pra fazer uma série aqui no canal Se quiserem, deixem aí nos comentários, beleza? Porque tipo assim, ouve, compra esse jogo Que ele é muito fera, eu recomendo Um bagulho assim, tá ligado? Eu tava falando com o Venom de gravar esse negócio aí Vamos ver, né? Então, é nóis galera Bom, como que vai ser hoje? Eu vou colocar a minha irmã, Natália Wolf Natália Wolf Natália Wolf no rolê, vai Natália Wolf Vamos ver se a minha irmã, ela é boa Ih, travou Um vetrônica Oi Oi Filha da mãe, velho Caraca Os caras tão me comendo todo Pega essa bolinha aqui Caraca, mano Tô ficando bem triste, mano Tô ficando bem chateado Caraca, eu tô travando, parece Sei lá, velho Sei lá, tô travando, parece Não sei Caraca, coisa esquisita Olha o Dib Olha o Dib Olha o Dib Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou mandar esses caras Se ferrarem Se ferrarem Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou Gritar agora Eu vou Pararatimbum Pararatimbum Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Caraca, mano Que raiva, velho Ai, quase Quase, 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 velho Calma, 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 calma Vamos ficar grandinho Sai, Ruebr Sai da minha vida Sai da minha aba Sai pra lá Sendo essa aqui Eu não quero mais te ver Vem cá, bolinha rosa Que eu vou te comer Vem cá, jama Hoje Eu tenho uma proposta A lua me Hoje Eu sei que você chora Meu Deus do céu Eu não quero ser comigo Mano, eu não comi Comi ninguém ainda Eu tô ficando Chateado Eu tô ficando Chateado Ma Oi Quem quer massa Ma Oi Que idiota que eu tô, velho A lua Aqui A lua A lua pequena A lua Pequenina Queria voar Pensava e pensava E não conseguia voar Até que um dia A irmã de um youtuber Tentou ajudar E comeu Ela inteira Fez ela gritar Não vai dar Pra comer Porque ela fugiu Filha da mãe Só tem cara grande Só tem cara grande aqui, velho Não, só tem cara gigante Só tem cara gigante Nem eu como esse cara aqui Vem cá perto do negócio Caraca Os caras não vêm perto do negócio Se ele separar ele me come, velho Se ele me separar ele me come Ele tá ligado disso Aqui Ah, mano Foi mal, mano Mas esse é muito feio Acabar o vídeo inteiro Sem comer Nenhuma alma perdida Aí, né, velho Foi mal, mano Foi mal aí, cara Me desculpa Me perdoa Foi sem querer, mano Foi tipo Sem querer Querendo Tá ligado Tá ligado Daquela forma Bom, galera, velho Infelizmente Sei lá O meu action Que eu gravo aqui, né Eu gravo com o action Ele acabou O HD Tipo, ele lotou o meu HD E ele simplesmente Ele cortou o meu vídeo Mas ok, então, né Ok, ok Ok, ok Opa Ok Ok, ok, ok Tá pra mim Tá pra mim Não, não, não Tá pra mim Ai Não Filha da mãe, velho O cara tem 400 pontos O cara se separa Pra comer um cara de 10, velho Vai se ferrar Caraca, velho Pra que, mano Pra que, velho Nossa, isso me dá um ódio Isso me dá um ódio Pra que que o cara vai se separar Pra comer um cara de 20 pontos Ai Meu Deus do céu Viu É É É um cara burro, não, cara Burrice Sabe Burrice Burrice Nossa Calma Calma Cara, eles podiam separar Esses filhas da mãe aí, né Aqui 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 Aqui, calma Calma Sai, Dodge Sai, Dodge De Dodge Ó, Dodge Ó, Dodge Vem, Dodge Vem, Dodge Vem, Dodge Vem, Dodge Vem, Dodge Comi 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 Aqui Eu vou comer Vou comer Nossa Dá vida Dá coisa, Dodge Dá coisa, Dodge Ó, o Dodge tá Fidando Tá fidando o outro Para Para Por que que eles não me fidem Fidem a mim Fidem a mim Dá pra mim Dá pra mim, cara Por favor Por favor Por favor Favorzinho Por favor Por favorzinho Calma Dá um dibre Dá um dibre Dibre Dá um dibre nele aqui Calma Vamos pra baixo Vamos pra Opa, tem um pouquinho aqui de coisa Nossa, errei Eu errei, velho Aqui Come Beleza Mano, essa carinha vai ficar me perseguindo Sério mesmo? Sério mesmo, cara? Você vai ficar me perseguindo, mano? É sério isso? Caraca, mano Você tá gigante Você vai Coisa de retardado Vem cá Vem, Thalha Ah, velho Eu já ia mandar um hero, mano Eu já ia mandar um hero Pra ele Vai, come, cara Ele vai Nossa, velho A carinha se deu bem, mano Caraca, velho Filha da mãe, mano Ai, que vontade de chutar a cara de alguém, velho Nossa, que vontade de chutar a cara de alguém, mano Você não tá ligado, mano Você não tá ligado o ódio que eu fico, velho A raiva que eu fico Nossa, mano Bom, tá dando até umas travadas o servidor É sério isso? É sério isso? Pronto Pronto, destravou, velho Nossa, que ódio, mano Que ódio Que ódio 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 Saio Caraca, velho Caraca, velho Caraca Faz muito tempo que eu não entro no top 10 Vocês não tão ligados, velho Vocês não tão ligados dos Paranauê, velho Vocês não tão ligados dos Paranauê do top 10, mano Vocês não tão ligados, velho Velho, foi muito tempo que eu não entro, mano Caraca Nossa, velho Caraca, velho, eu tô bem triste Bem triste Bem triste Triste, tristonho Tristanho, tristeza Tristana Tristanho Tristanho Ai, velho, eu tô muito triste, cara Opa, comi, comi, comi Comi bem comido Comi bem comido Mano, eu vou ficar gigante Eu vou ficar gigante nesse negócio Vou ficar monstruoso Nesse trem aqui, velho Calma, calma Vamos ficar monstrão, calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu desisto Calma, 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 calma Obrigado.